Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais um vídeo da série Ideia Maluca. É, tá de volta a nossa série Ideia Maluca. Bom, na aula de hoje, vamos fazer um experimento tipo coisa assim de professor pardal. Os mais velhos, vou lembrar do MacGyver, né? A ideia veio de um inscrito aqui do canal que perguntou se teria como instalar um sensor de presença pra tocar uma campainha pra funcionar tipo um alarme caseiro. E aí, será que funciona? Será que o sensor e a campainha são compatíveis? A gente, então, resolveu testar. O pior que pode acontecer, não dá certo ou queimar qualquer um dos componentes. Mas não vale o experimento, né não? Quer ver, então, o que acontece? Já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like, porque o Ideia Maluca de hoje tá show de bola. Pessoal, na teoria, uma campainha ding-dong dessa aqui, ó, não daria certo, porque o sensor ia acionar ela apenas uma vez. Ela só toca uma vez, ding-dong. Agora, uma campainha do tipo cigarra dessa aqui, né, daria. Só que, mais uma vez, pensando na teoria. Porque ela fica acionada constantemente quando energizada. Mas e na prática? Será que dá ou não? A cigarra fica dentro de todo, mas e aí? Primeiro, olha só o nosso diagrama, ó. Temos o diuntor monopolar, um sensor externo e a campainha tipo cigarra. A fase 127 sai do diuntor e liga no borne vermelho do sensor. O neutro, no cabo azul, ele vem direto ligando no borne azul e derivando também para um polo da cigarra. Por fim, o retorno do cabo preto, né, sai do borne preto do sensor e liga aqui, ó, direto no outro polo da cigarra. É simples demais essa ligação aqui, como se fosse um sensor com uma lâmpada mesmo. Optamos usar esse modelo de sensor porque ele permite o ajuste de tempo de um segundo, né, para o nosso teste e também ele permite de um a oito minutos. Mas atenção, como é uma campainha do tipo cigarra, recomendo colocar aí o tempo do sensor mais curto, tipo um segundo, no caso, apenas para anunciar a presença de alguém. Agora, se quiser fazer de alarme, você coloca um minuto. A gente fez os dois testes. Acima de um minuto, você corre o risco de queimar a cigarra, porque ela não é uma sirene. Ela esquenta muito, né, e tem uma paletinha que pode vir a queimar. Mas vamos, então, mostrar a montagem prática, olha. Aqui está o disjuntor, logo abaixo, alimentando aqui o disjuntor, né, tem o sensor sendo alimentado, né, depois da fase, ao lado tem a alimentação da campainha, né. Todos os capos são ligados conforme o diagrama que a gente mostrou. Então, o primeiro teste será de um segundo. A gente vai ligar aqui, ó, com um segundo e vamos testar, olha. Aí, ó, ligamos o disjuntor e, havendo movimento, a campainha é acionada. Dá para a gente escutar ela acionando aí por um segundo. Agora vamos desligar o disjuntor, ajustar o tempo para um minuto e fazer o teste novamente. Olha só, vamos contar o tempo dela acionada aqui, ó. Pronto. Pronto, agora vimos, então, que ele acionou a cigarra por um minuto, se comportando, então, como um alarme caseiro de baixo custo, baixíssimo custo mesmo, talvez 40 reais fica isso. Vale lembrar, pessoal, que fizemos esse experimento com equipamentos que a gente tem aqui no estúdio, né, só que dá para usar, no lugar de uma cigarra, uma sirene de 127 volts. Em média, o barulho dessas sirenes, eles vão de 100 até 300 metros, dependendo se for instalado em área aberta. E a corrente delas é inferior aí a 1 ampere, então ela pode ser ligada diretamente no sensor que não vai dar problema nenhum, vai dar sua criatividade. Agora, você está procurando a solução de alarme mais adequada, né, não inventa moda, não. Compre uma central de boa marca e faz instalação conforme o manual da central. Esses equipamentos, né, os alarmes, eles são de uso específico e eles têm mais proteções, têm componentes e oferecem também mais segurança ao usuário. Ele não vai oferecer essa solução caseira para o seu cliente, não, tá bom? Mas e aí, gostou da ideia maluca de hoje? Já vai compartilhando, então, mais essa aula com um amigo aí para nos ajudar na divulgação. Clica na setinha e compartilha. Escreva também nos comentários uma ideia maluca que você tem e acha que funciona na prática, né? Quem sabe a sua dica vira um vídeo aqui no canal. Quem sabe? Ideia maluca é sempre bom. Venha fazer parte também da minha turma VIP de alunos do curso de eletricista profissional. Como vocês já sabem, vai aparecer um quadradinho branco aqui embaixo. Você clica nele, vai lá no nosso site, consulta o preço do curso, modelo de certificado, conteúdo, tudo que você vai aprender comigo lá, você vai ver nesse site lá, tá bom? Só clicando para saber. Para continuar aprendendo de forma gratuita também, você já sabe, está aparecendo ao lado aqui, ó, mais vídeos do nosso canal. É só clicar e continuar assistindo. Aproveita que é de graça. Grande abraço, meu querido. A gente se vê no próximo Ideia Maluca. Tchau, obrigado.